Numa reunião por videoconferência, os líderes da União Europeia deram esta terça-feira luz verde à proposta da Comissão de fechar as fronteiras externas do Bloco durante os próximos 30 dias. A proibição vai afetar todos os cidadãos que queiram visitar países da União Europeia, exceto residentes permanentes, familiares nacionais do Bloco, trabalhadores transfronteiriços e de saúde e pessoas que transportam mercadorias. O presidente do Conselho Europeu anunciou o acordo conseguido por unanimidade entre os 27 para limitar a propagação do coronavírus. Charles Michel lembrou que o encerramento das fronteiras é uma competência nacional e que por isso a medida entrará em vigor quando cada um dos Estados-membros regular a implementação desta nova medida. A presidente da Comissão Europeia revelou que a questão das fronteiras internas do Bloco foi também discutida. Para Ursula von der Leyen é crucial desbloquear esta situação porque há demasiadas pessoas presas dentro da União Europeia e porque há engarrafamentos de camiões que são fundamentais para o funcionamento do mercado interno. O edifício do Conselho Europeu costuma estar cheio quando os líderes dos 27 estão reunidos em Cimeira, desta vez estava completamente vazio. Bruxelas quer ser um exemplo nas medidas de prevenção e de luta contra a pandemia.